Estou de volta em mais um encontro aqui com você, e eu espero que esteja gostando deste formato de atividade. Continuando a temática da semana passada, hoje vamos falar sobre sustentabilidade, para que você possa fazer algumas mudanças no seu cotidiano e assim cuidar melhor do planeta. Mas antes, eu quero que você imagine que na sua casa não tenha nenhum tipo de lixeira. Todo lixo que produzir tem que jogar dentro da sua casa. Seja uma embalagem de biscoito, uma casca de fruta, os restos de alimento e até papel higiênico e fraldas usadas. Imagine como ficaria sua casa depois de uma semana, depois de um mês e depois de um ano. Eu imagino que você tenha pensado em algo muito desagradável, não é mesmo? Uma montanha de lixo com cheiro ruim, e no final das contas sobraria pouco espaço para fazer as coisas dentro de casa, e logo, nem você caberia dentro da sua casa. Pois é, essa é a analogia perfeita para representar o que acontece com o lixo que geramos no planeta, que é a nossa casa. Não dá para jogar o lixo fora do planeta. Mesmo quando a gente coloca os sacos de lixo lá na rua, ele vai para um aterro sanitário, e ele vai continuar no planeta, ou seja, dentro da nossa casa. Lidar com essa quantidade de resíduos que geramos é fundamental para que possamos ser sustentáveis. Então, eu vou te mostrar algumas dicas de como ser uma pessoa mais sustentável. Reduzir e repensar o consumo de materiais descartáveis, como garrafas pet, copinhos de água e café, que são grandes vilões do meio ambiente, assim como as sacolinhas de supermercado. E você sabia que dá para consumir as mesmas coisas e ainda assim gerar menos lixo? Você pode utilizar copos e xícaras duráveis que não irão para o lixo. Pode comprar refrigerantes em garrafas retornáveis, seja de plástico ou de vidro, ou ainda optar por um consumo mais saudável de suco de frutas naturais que não tem nenhuma embalagem. Já para diminuir o consumo de sacolas plásticas, podemos levar as sacolas retornáveis para o supermercado. Eu já te ensinei a fazer uma sacola caseira no ano passado, e eu vou deixar o link na tela final deste vídeo. Outra alternativa para quem tem problemas de mobilidade pode ser esse tipo de carrinho. Outra maneira de minimizar a quantidade de lixo é a reutilização de materiais, como por exemplo, utilizar caixas de papelão e outras embalagens para guardar as coisas. O conceito de reutilizar diz que esses materiais não podem ser modificados, como colagens, pinturas, mas sim a reutilização do material do jeito que ele é. Quando modificamos o material, o conceito é chamado de reciclagem, que será tema para um outro encontro. E para finalizar, a nossa atividade de hoje será muito simples. Responda a seguinte pergunta. O nosso encontro está chegando ao fim, e é muito bom que você tenha assistido até aqui. Continue acompanhando as nossas atividades, e se tiver alguma dúvida, anote aí para me perguntar depois. Ou pode deixar um comentário aqui no canal do YouTube, que eu te respondo. Eu sou o Luiz Felipe, e vou ficando por aqui. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma